Olá, sejam bem-vindos estudantes e estudantes para mais uma aula do canal do professor Vitor, Biologia, entre outras coisas. Hoje a gente vai dar continuidade à série da vida, falando um pouquinho das características que a vida tem, de que elementos participam dela, aonde que ela consegue ocorrer, quais os limites, e mais pra frente a gente vai falar sobre as teorias do surgimento da vida aqui na Terra. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da água e dos sais minerais. A gente vai ver as funções importantes que a água tem na vida e por que que de forma geral os cientistas sempre que estão observando outros mundos, eles estão em busca da água, uma vez que até hoje a gente não conhece nenhuma forma de vida que consiga viver sem a presença da água no estado líquido, certo? Então vamos lá, a gente vai para essa aula aqui rapidinho. Bom, água e sais minerais. Eu pus aqui uma foto tirada pelo Curiosity, o robôzinho da NASA lá em Marte, mostrando que as rochas e o solo de Marte lembram muito os nossos desertos, né? Não o deserto do Saara, que é totalmente arenoso, mas lembra bastante os nossos desertos. E o que se percebe é que não se tem notícia, pelo menos por enquanto, da presença de água líquida em Marte, né? E isso faz, parece que pode ter gelo nos polos, né? Mas água líquida não. E isso faz com que a gente imagine que não tenha como ter nenhuma forma de vida lá, uma vez que a presença da água líquida é essencial para a vida como nós conhecemos, né? Então quando a gente tem um ambiente com uma temperatura que permite a presença de água líquida e a água líquida está lá, a gente passa a ter uma grande biodiversidade. Se a gente for ver, atualmente, a maior concentração de biodiversidade está nas regiões com uma maior disponibilidade de água. Bom, como sempre, né? Tenho o costume de começar as nossas aulas com exercícios, né? Estresse de prova, de concurso vestibular e ENEM. Eu trouxe essa questão da Universidade do Rio Grande do Sul, né? Então, além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta. Com relação às características da água, assinale a alternativa correta. Na Terra, a água pode ser encontrada somente em dois estados físicos, líquido e sólido. Será? Não tem outro aí, não? Ao resfriar, a partir de 4 graus Celsius, a água diminui sua densidade, solidificando. Por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude. Será? A temperatura d'água no mar não varia com a profundidade e a latitude, o que garante a formação de corais. Na formação das geleiras, as moléculas de água ganham mais átomos de hidrogênio. Será que para virar gelo, a água precisa de mais hidrogênio? Devido principalmente à sublimação, a água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando no clima da região em que se encontra. A outra questão é a questão do Enem. Nas recentes expedições espaciais... Deixa eu sair da frente aqui primeiro. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte através dos sinais pernicidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade de existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente os noticiários sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para agricultura, a existência de ventos, com possibilidades de ventos e erosão de canais, a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra, a possibilidade de extração de água visando seu aproveitamento futuro na Terra, a viabilidade em futuro próximo do estabelecimento de colônias humanas em Marte. Então o que que traz essa busca? Por que essa busca por água em Marte? Bom, vamos começar falando dele mesmo, né? Então Marte é alvo de diversas missões e de forma geral o objetivo é descobrir se lá existe água em estado líquido. As rochas apresentam evidências de que já estiveram submersas. Então as rochas têm linhas e bolhas que são características de rochas aqui na Terra que ficam submersas em corpos d'água, que passaram por alguma era geológica submersos em corpos d'água. Então um planeta que tem água tem grande chance de ter vida, por isso que é essa busca pela água. Se a gente confirmar que na história geológica de Marte já teve água, quer dizer que pode ter havido vida lá, mas que não tem mais. Agora se ainda for encontrado água lá, a chance de ainda ter vida é maior. A água, ela é 70% da superfície da Terra e a vida surgiu no ambiente aquático. Se a gente for ver como a vida surgiu, ela surgiu nos mares primitivos, né? A gente tem primeiro os invertebrados marinhos que depois conquistam o ambiente terrestre. Mas para conquistar o ambiente terrestre tem que passar por uma série de adaptações que é falado na zoologia. E aí se vocês quiserem assistir as aulas de zoologia, tem disponível aí no canal também. 70% da nossa massa, do nosso corpo é água. E se a gente perder 20% dessa água, grande chance da gente morrer. A gente consegue sobreviver no máximo 7 dias sem beber água. E se perdermos 10% dela, a gente já pode ter uma desidratação grave. E a desidratação traz consequências bastante sérias, entre elas a morte. Se a gente for falar do nosso corpo, nos órgãos em particulares, no nosso sangue a gente tem 81% de água. Na pele, 64%. Nos músculos, 75%. E assim por diante, né? Vários órgãos têm bastante água, como o fígado e os rins. O cérebro também tem bastante água. E o osso, que são nossos órgãos, os ossos, né? Que são nossos órgãos mineralizados, vão ser os que vão ter menos água, tá? Ela é uma molécula polar, aonde a região do hidrogênio, a região do oxigênio é o polo negativo. E do hidrogênio são os íons positivos, né? E isso traz várias propriedades importantes à vida, que a gente vai discorrer nos próximos slides. A água como solvente. Além dessa característica de popularidade, a água é muito importante como solvente. E é por causa dessa característica de polaridade que ela faz esse papel bastante importante. Então, a água dissolve diversas substâncias, como sais, glicídios, proteínas e por aí vai, tá? Graças à sua polaridade. Isso faz com que aconteça uma atração entre as cargas da água e da substância. Um exemplo aqui básico, cloreto de sódio. Pra quem não sabe, cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, se eu jogar sal de cozinha na água, ele vai ser dissolvido e os seus íons vão ser separados. O íon sódio que é positivo e o íon cloreto é negativo. Então, o íon sódio é atraído por oxigênio, enquanto o hidrogênio atrai o íon cloreto. E aí, dissolve, isso faz com que o cloreto de sódio seja dissolvido. O sal é o soluto, enquanto a água é o solvente nessa dissolução. Então, aqui eu pus um gifzinho só mostrando pra vocês, lembrando aí que o sal se dissolve na água. A dissolução é importante, porque possibilita reações químicas e permite o transporte de substâncias. A maior parte das reações químicas que acontecem na vida, elas acontecem em meio aquoso. Se elas estiverem no seco, elas não vão acontecer. Então, essa dissolução em água dos sais e dos glicídios, das proteínas, é importante pra possibilitar que aconteçam as reações químicas. E ela permite o transporte de substâncias. Então, eu posso dissolver o oxigênio no sangue, que é oitenta e tantos por cento água, e esse oxigênio é transportado pra todo o corpo. E assim como o gás carbônico se dissolve no sangue, e esse gás carbônico vem pro pulmão pra ser jogado pra fora. Então, essa dissolução é bastante importante. A água como reguladora de temperatura é mais uma função que a água tem. Se a gente pegar duas panelas, uma com água e outra sem, e colocar no fogo, qual será que vai esquentar mais rápido? E qual será que vai ficar mais quente? Com certeza a que tá sem água. A água consegue absorver muito calor sem mudar sua temperatura. Isso devido a uma propriedade que ela tem, que é o calor específico. Esse calor específico é uma propriedade da física, e provavelmente vocês vão estudar lá com os professores de física. Mas, o calor específico da água garante com que eu tenha que dar dez vezes mais calor, ou com um erro aí, né, de digitação, desculpa, calor, tá? Para um grama de água aumentar um grau Celsius na temperatura, que um grama de ferro. Então, se eu der, sei lá, uma unidade de calor, se precisar de dez minutos de fogo para um grama de água aumentar um grau Celsius, você vai precisar de cem minutos de fogo. Desculpa, se precisar de dez minutos de fogo para um grama de ferro aumentar em um grau Celsius a sua temperatura, vai precisar de cem minutos de fogo para um grama de água aumentar em um grau Celsius. Lógico que esses são valores, assim, totalmente tirados da minha cabeça, tá? Não se atenham a isso, mas é só para vocês terem uma ideia de como é mais difícil esquentar a água do que esquentar o ferro, por exemplo, tá? Isso faz com que a variação de temperatura dentro dos seres vivos seja baixa, né? Então, reduz a variação de temperatura nos seres vivos. E também possibilita o uso da água para redução de temperatura. E aí a gente tem um exemplo que a gente usa bastante, que é o suor. Eu, pelo menos, nesse clima maravilhoso de Campo Grande, suo demais, né? E a gente sua por quê? A água vai para a superfície do nosso corpo, evapora, né? Retira a energia térmica do nosso corpo e evapora. E isso reduz a temperatura do nosso corpo. É clássico, por exemplo, quando a gente sai do banho molhado e vai para um lugar que tem vento, né? E aí a água começa a evaporar, retirando a temperatura do nosso corpo e dá frio, né? Então, isso é uma situação clássica de redução de temperatura provocada pela água em um ser vivo, né? E isso acontece por causa do alto calor de vaporização que a água tem também. Então, precisa de bastante energia para que essa água aumente de temperatura e comece a evaporar. Outra propriedade importante é que a água nas regiões geladas, ela vira gelo. E o gelo flutua na água líquida. Vocês já devem ter colocado uma pedra de gelo num copo d'água, né? E percebido que o gelo fica na superfície. Isso acontece por quê? Na hora que a água congela, ela forma uma rede de cristalina, que ao invés de ficar as moléculas no líquido, que elas ficam umas sobre as outras, elas se afastam para a formação dessa rede cristalina. Essa formação de rede cristalina reduz a densidade do gelo e permite que ele flutue na água, tá? Então, isso, unido a uma outra propriedade, que é que a água atinge a sua maior densidade a 4 graus Celsius, permite isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Mesmo o lábito estando congelado na superfície, abaixo de uma camada de gelo tem água líquida, e ali naquela água líquida tem vida, né? O corpo d'água não congela por inteiro. Como que isso acontece? Então, forma uma camada de gelo na superfície, esse gelo menos denso funciona como isolante térmico, então reduz a perda de calor da água líquida que ficou embaixo para um ambiente que está muito frio. Eu já andei em lago congelado, rio congelado na Finlândia, por exemplo, em temperaturas de menos 10 graus. A parte de cima estava congelado, mas embaixo, em alguns locais que a gente via o gelo transparente, ou aberturas desse gelo, a gente via a água passando por baixo, né? Então, forma esse isolamento térmico na superfície, e embaixo, a água que está em contato com esse gelo, quando ela atinge 4 graus Celsius, ela fica muito densa e afunda. E a água que está lá embaixo, que estava a 4 graus Celsius, a sua temperatura sobe e ela vem para a superfície. Então, fica acontecendo um ciclo dentro dessa água, fazendo com que essa água abaixo daquela camada de gelo não congele, certo? E esse ciclo permite essa vida nesses corpos d'água congelados. Além da água, aqui nessa aula a gente vai falar dos sais minerais também. Os sais minerais estão nos organismos de três maneiras. Eles podem estar dissolvidos como íons, por exemplo, sódio, potássio, cloro, em formas de cristais, como nos ossos, que a gente tem cálcio, fósforo, flúor, nos nossos dentes também. E combinados com moléculas orgânicas como o ferro, que está lá na hemoglobina, o magnésio, que está na clorofila das plantas, o cobre, que está na melanina da pele. Então, os sais minerais podem aparecer dessas três maneiras nos organismos vivos. Para vocês terem uma ideia aí no nosso corpo, além dos elementos que formam as moléculas orgânicas, a gente tem um monte de sais, selênio, manganês, e cada um tem uma porcentagem aí que é importante para a gente. O cloro tem bastante cálcio, os nossos ossos são formados muito de cálcio, o ferro tem um tanto, fósforo. Então, tudo isso está fazendo parte e tem funções importantes no nosso corpo. Eu trouxe essa tabelinha com as funções, né? Então, por exemplo, o cálcio. Agora vai ser difícil eu não ficar na frente, hein? Vamos ver se eu acho um lugar aqui para... Ficar bem pequenininho aqui. O cálcio forma ossos e dentes e atua no funcionamento dos músculos e nervos e na coagulação do sangue. E a gente consegue ele dos derivados do leite, né? O próprio leite, hortaliças com folha verde escura, como brócolis e espinafre. O fósforo forma ossos e dentes e participa na transferência de energia da molécula dos ácidos nucleicos, né? Que é no nosso DNA. Ele pode vir de carne, como aves, peixes, ovos, laticínios, feijões e ervilhas. O sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos no corpo e no impulso nervoso e nas membranas da célula. Os nossos neurônios precisam de sódio para que o pulso elétrico nervoso passe ao longo do axônio dele, tá? Vem do sal de cozinha e do sal natural dos alimentos, mas em excesso ele é um problema. Então a gente tem que tomar cuidado com o consumo. Cloro. Forma ácido clorídrico no estômago, né? E encontra-se combinado ao sódio no sal comum. Então a digestão, né? O cloro vai ser importante. Potássio. Age com o sódio no equilíbrio de líquidos e no funcionamento de nervos e membranas. Então, os neurônios, nos axônios, tem uma bomba chamada bomba sódio-potássio. A gente vai falar dela depois. Mas ela age possibilitando o carreamento de pulsos nervosos ao longo do axônio, né? Então sem o sódio, sem o potássio, a gente tem problemas neurológicos. O potássio vem de frutas, verduras, feijão, leite, cereais, né? O magnésio forma clorofila e atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas. Ajuda na formação dos ossos e no funcionamento dos nervos e músculos. Então a gente consegue consumir ele comendo hortaliças de folhas verdes, cereais, peixes, carnes, ovos, feijão, soja e banana. O ferro forma hemoglobina, que ajuda a levar oxigênio e atua na respiração celular. Então o ferro a gente pode obter comendo carnes como miúdos, né? Vísceras como fígado, carnes, gemas de ovo, pinhão, legumes, hortaliças e folhas verdes. O iodo faz parte dos hormônios da tireoide, que controlam a taxa de oxidação das células e o crescimento. Vai vindo sal de cozinha e iodado, peixes e frutos do mar. E o flúor, que fortalece os ossos e dentes. E aí a gente pode consumir ele na água floretada. A água que a gente toma na hora do tratamento. De novo a água aqui, né? Na hora do tratamento, antes de vir para as nossas casas, ela recebe flúor, né? E além disso, ele está disponível em peixes e em alguns chás. Voltando para as nossas questões que eu mostrei lá no começo da aula. Então, além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta em relação às características da água, a sinalha alternativa correta. Na Terra, a água pode ser encontrada em dois estados físicos. Não, são três, né? A gente encontra a água na Terra no estado sólido, líquido e gasoso. Então, não faz sentido. Ao resfriar, a partir de 4 graus Celsius, a água diminui sua densidade. Solidificando. Por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude. É, na hora que ela solidifica, se baixar mais a temperatura, a densidade vai diminuir. Lembra? Porque vai se formar a rede cristalina e afastar as moléculas, ela fica menos densa. Só que a 4 graus Celsius é a maior densidade que a água pode ter. Então, isso faz com que se solidifique sua superfície. Então, a alternativa correta é essa, tá? Próxima questão. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta a existência de um solo rico em nutrientes? Não, né? Nossa, mais um erro de digitação. E esse é do site que eu peguei a questão. Esqueci de ler, desculpa. A existência de ventos com possibilidade de ventos e erosão em canais? Não. A possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra? Sim, né? Se tem água lá, pode ser... E a vida tem propriedades comuns entre as formas de vida. Pode ser que algum dia pode ter existido ou ainda existir vida lá em Marte, tá? Pessoal, então essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e achado importante pra vocês. E fico à disposição aí pros comentários, pra dúvidas. Quem puder se inscrever no canal, já aproveita, né? E deixa a curtida no vídeo também, que é importante pra mim, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.